O coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocado pra sempre, curado dele Uma aventura por uma paixão Diz a ele, pai Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocado pra sempre, curado dele Ela falou que não quer mais conversar Agora toma conversa Tchau, tchau, tchau